Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu listei para vocês 5 itens curiosos sobre a banca Sebrasp, tudo bem? Então vamos lá, primeiro item, o real, o significado da sigla Sebrasp Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos Este é o primeiro item que não poderia deixar de sair fora desta lista, beleza? Segundo item é a criação da banca, quando foi criado O centro foi criado em março de 2013 com a assinatura do decreto número 8078-2013 Pela presidente em exercício Dilma Rousseff, com o status de organização social Portanto, vai completar 7 anos agora no mês de março, beleza? Então, segundo item curioso, a banca já vai para 7 anos de existência no mês de março de 2020 Terceiro item curioso, em 17 de março de 2014, o centro assinou o contrato de gestão com o Ministério da Educação, o MEC E com a instituição interveniente, Fundação Universidade de Brasília Esse também é um item muito curioso que eu listei para vocês Quarto item curioso, pessoal Em parceria do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Realizam os processos da maior prova do Brasil, o ENEM Então, é um item muito curioso mesmo, é que essa banca é que ajuda o INEP a realizar o ENEM E também o ENSEJA, pessoal, que está sendo hoje uma das maiores provas aí, né, também do Brasil A maior prova é o ENEM, e o ENSEJA está sendo uma das maiores E quem elabora essas provas é a SEBRASP junto com, em parceria com o INEP aqui, beleza? E o último item curioso, pessoal, que vocês não poderiam deixar de saber É que esta banca adota dois métodos de avaliação A teoria clássica dos testes TCT, né, que é aquela teoria que usa certo e errado E também que ela adota a teoria da resposta ao item TRI Que é as questões de múltipla escolha Então, se gostou desse vídeo rápido, mais objetivo, deixe seu like aí, comente e compartilhe Grande abraço e até o próximo vídeo